O canário. Oh, é porque eles cantam muito bonito. Uma vez eu fui numa exposição de canários e o primeiro prêmio foi para um fox terrier. Como? Como? Uma exposição de canários? O primeiro prêmio foi para um cão? Sim. O cão ganhou e almoçou eles. Ah, é melhor voltarmos para o início. Eu vou dar uma pequena dica e espero que nunca esqueçam. Existem mais animais que nos beneficiam do que aqueles que nos prejudicam. Mas, às vezes, parece que o homem está empenhado em acabar com os primeiros. Quer fazer uma pergunta, Kiko? Sim, professor. Eu gostaria de saber por que o senhor ataca os seres humanos e, no entanto, defende tantos animais. Pessoal, agora nós estamos indo para a cozinha. ם senhores! Os primeiros gás! Ele é uma espécie? E quando você está... Faca-se em marco. gusto... Facebook. Faca-se em marco. Vamos lá. 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 Vamos lá.